Depois que fiz a biografia da banda The Hunnaways, fiquei mais convencido ainda que as garotas do rock serviram de influência para que a mulher tivesse ainda mais participação desse maravilhoso gênero musical. E isso lá na década de 70, quando tudo ainda era mato. Pois não era todo dia que vimos bandas compostas totalmente por mulheres fazendo um rock agitado, rebelde e com muita atitude. Elementos que podemos até categorizar com o punk rock. Bom, e naquela oportunidade quando eu fiz a biografia, eu falei que iria fazer um vídeo à parte de que fim levou as integrantes dessa maravilhosa banda que teve uma vida bem curta, mas suficiente para marcar a história da música. Então é isso que eu vou mostrar em mais um vídeo aqui no canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e antes de mais nada, quero dar dois recados bem rápidos e indolor. Sendo o primeiro a sua inscrição no canal Flog Rock, caso não é inscrito, né? Assim você não perde os próximos vídeos e também deixa o seu like aí para fortalecer esse trabalho aqui na plataforma. Ah, e já ia me esquecendo, estamos no Instagram, ficaremos honrados se você seguir a gente por lá, beleza? E o segundo recado é uma recomendação. Conforme eu falei na introdução do vídeo, eu fiz a biografia da banda The Runways, então recomendo muito você assistir caso ainda não viu, beleza? Então é isso, né? Chega de enrolar. Prepare o santo graal, fique tranquis e vamos nessa. Vicky Blue foi a baixista da banda, substituindo a Jack Fox em 1977, mas ficou pouco tempo no The Runways, saindo na metade do ano de 1978. Porém, deu tempo de gravar um álbum, o Waiting for the Night, que foi o terceiro trabalho de estúdio da banda. Após a sua saída, Vicky Blue investiu na sua carreira no cinema, fez participações em alguns filmes, sendo mais conhecido o This Spinal Tap, que é um documentário de uma banda fictícia, onde faz críticas ao cenário fonográfico da época. Produzido lá em 1994. Também ela produziu outros documentários, como o próprio The Runways, de 2004. E atualmente, com 62 anos de idade, ela faz produções de videoclipes. E um deles foi em 2010, a música Strict Martini, da Suzy 4. Peg Foster foi a baixista que nem ficou um ano direito na banda. Entrou e saiu durante o ano de 1975, dando lugar a Jack Fox. E olha, é bem difícil achar o material do que ela fez após a sua saída da banda. Até porque as The Runways só estouraram e fizeram sucesso após a sua saída. Mas, olhando sua página no Facebook, ela chegou a tocar com Steve Vai, fez uma temporada com a orquestra da Disney, e também já até se arriscou em um show de stand-up em Nevada. I'm the Fox, we're waiting for... Hello Daddy! Hello Mom! Mick Steele começou como vocalista, depois migou para o baixo, mas ficou pouco tempo na banda. Saiu antes mesmo do álbum de estreia. Apesar da sua curta passagem, ela merece ser citada por aqui. Após sua saída, ela tocou baixo em vários grupos, sendo mais conhecida a banda The Danglis, que entrou em 1983. E, em 2005, ela se aposentou da música e vive fora dos holofotes com seus 66 anos de idade. Laura McAllister, ela entrou na banda lá no primeiro semestre de 1979, que foi o último ano do The Runways. Não teve tanto tempo para se destacar na banda, fez algumas apresentações. Após sua saída, junto com o empresário Kim Foley, fundou em 1980 uma banda feminina chamada The Orchids. Mas, não teve o mesmo prestígio que The Runways. Fez apenas um álbum e logo a banda acabou em poucos anos. Já nos anos 90, ela se mudou para Mr. Dunn e virou veterinária. Laura faleceu em 25 de agosto de 2011, com 53 anos de idade, em decorrência de um ataque de asma. Sandy West, a única baterista das The Runways, foi uma das cofundadoras. Após o término da banda, lá em 1979, ela tentou emplacar alguns projetos solos, como a banda The Beat Is Back e a The Sandy West Band. Mas, ambos os projetos não vingaram, forçando a Sandy a fazer trabalhos comuns, ficando fora dos holofotes, voltando a aparecer só em 2004, no documentário sobre a banda The Runways. Infelizmente, em 2005, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e, em 21 de outubro de 2006, faleceu com 47 anos de idade, por consequências desse mal que nos assola. Mas, seu legado ficou para sempre. Jack Fox é a baixista e fez parte da formação clássica da banda, ficando entre os anos de 1975 a 1977. Após sua saída, ela continuou na área musical, só que dessa vez na parte de produção e, mais recentemente, agora atuando como advogada. Atualmente, tem 62 anos de idade. Cherry Curry foi a primeira principal vocalista da banda The Runways. Estampou a capa do primeiro álbum e seu nome inspirou a música Cherry Bomb, talvez o maior sucesso da banda. Ela saiu no ano de 1977 e, logo após, partiu para a carreira solo ao lado da sua irmã gêmea, a Mary Curry. Durante sua carreira musical, intercalou com alguns trabalhos com atriz, mas com papéis bem discretos. Recentemente, em 2015, lançou um álbum novo, mas hoje, com seus 62 anos de idade, faz esculturas de madeira e segue a vida longe das drogas. Lita Ford Lita Ford entrou praticamente junto com a Cherry Curry e ficou na banda até o seu fim. Após sua saída, partiu para uma carreira solo que teve relevância na década de 80. Fez uma pausa em 1995 para cuidar dos seus filhos, mas voltou em 2008 e está na ativa até os dias de hoje. Com seus 63 anos de idade. Lita Ford já fez algumas apresentações em algumas canções da John Jett, sua ex-companheira de The Hunnamys, e Ozzy Osbourne. Também fez parte do jogo Brutal Legend de 2013, ao lado de Ozzy, Lemmy Kilmister e Jack Black. Jogo que eu recomendo muito pra vocês. A guitarrista John Jett acho que é a mais conhecida das The Hunnamys. Ela fez parte de toda a trajetória da banda e assumiu os vocais quando a Cherry Curry saiu. Após embarcar em uma carreira solo com dois álbuns, conseguiu emplacar alguns sucessos, principalmente com a banda The Black Hurts. E no caso, é o hit I Love Rock'n'Roll de 1981. Sempre citada como uma das mulheres mais importantes da música. E está na ativa até os dias de hoje, com os seus 63 anos de idade. Bom, e de bônus, por que não falar do empresário Kim Foley? Caso você não viu a biografia, ou se já sabe a história da banda, sabe que ele idealizou o The Hunnamys. Ele deixou a banda em 1977, recebeu diversas acusações de abuso de algumas integrantes. E após a sua saída, continuou produzindo outras bandas até sua morte em 15 de janeiro de 2015, aos 75 anos de idade, de um ancro na bexiga. E aí, será que caberia nos dias de hoje um retorno das The Hunnamys com as remanescentes? Ou melhor, cada um seguir o seu caminho do jeito que está? Comente aí o que você acha dessa ideia. E também, se você já acompanhava a carreira de alguma delas. Novamente, faço a divulgação para você assistir a biografia da banda e conto com a sua inscrição, seu comentário, o seu like. Bom, no mais eu vou ficando por aqui, espero que tenha curtido. Falou e até breve! E aí, se você já acompanhava a carreira de uma das 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 Obrigado.